E aí, galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda, e aí, galera, beleza? Galera, é o seguinte, eu vou fazer a parte 2 do vídeo do Lamentes, porque eu deixei passar um detalhe importante, e tem um outro vídeo que ele colocou e já tirou do ar também, é um vídeo novo, tá? Só que um outro canal subiu o vídeo, e eu quero mostrar para vocês uma coisa, porque eu quero explicar para vocês que aquilo que eu falei no outro vídeo não é mentira, é uma verdade constatada, e muita gente percebeu. Para quem não me conhece, sou espírita cardecista, então eu acredito no sobrenatural, tá bom? Antes que falem que eu sou ateu, também sou fotógrafo e entendo de edição de vídeo, então eu faço minha análise técnica, e depois eu posso dar a minha opinião dentro daquilo que eu acredito que é o espiritismo na linhagem cardecista, tá? Bom, enfim, eu vou colocar aqui para vocês o trecho, onde ele fala algumas coisas, e depois lá na frente o que ele fala, e que vocês vão entender que a ordem cronológica não é essa, e que realmente ele gravou o vídeo só depois, tá? Eu acho interessante mostrar para vocês, para que vocês entendam que o que eu falei não é nenhuma bobagem, beleza? Bora para a análise? E aí, já pensou em ganhar um MacBook Pro? Esse equipamento está sendo rifado aqui no meu canal, é um equipamento próprio, não é um equipamento que eu adquiri para isso, tá? É porque eu não estou usando, eu estou usando só a minha máquina, então eu vou rifar, são só 100 números, tá? Para concorrer a esse equipamento zerado, 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 não tem marca de uso, ele está utilizando capa de acrílico e também capa de teclado, tá? Então é um equipamento muito, muito, muito bem cuidado, muito bem conservado, vale bastante a pena. E você pode adquirir essa rifa clicando no link do grupo do WhatsApp do canal, é só entrar lá e me chamar no privado que eu explico para vocês como é que vai funcionar a rifa, são só 100 números, hein? Não perca a oportunidade. Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem específico, já estava tudo, esse vídeo aqui já estava pronto já, antes de sair esse vídeo de ontem, né? Esse vídeo que ele está gravando aqui, que ele está aparecendo, já estava pronto, ou seja, ele fez esse vídeo e depois ele gravou aquele vídeo com o Patrick vestido de merendeira que vazou, aquele baita, né, daquela situação constrangedora que eles estavam, que aquilo ali era combinado, né? Ah, vem, Patrick, vem cá, vem cá, vai, Patrick, vai, e ele vestido de merendeira. Então ele está dizendo aqui, o que ele está afirmando? Que esse vídeo já estava pronto antes de sair aquele que deu o B.O., tá? Então é como se ele, por exemplo, como se eu estivesse gravando esse vídeo agora para vocês, e o meu vídeo que eu estou programando para que vocês descubram o que eu monto, só vai sair amanhã, entenderam? Então eu estou gravando esse vídeo agora, o vídeo que vocês vão descobrir a farsa vai sair amanhã, e esse vídeo que eu estou gravando aqui agora para vocês só vai sair depois, tá bom? É isso, é essa sequência, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o que ele fala lá na frente, que mostra que eu não estou ficando louco. ...vídeo montado lá para deixar uma falha, ou vice-versa, acredita no meu, mas não acredita no fulano. Qual que é a lógica disso, né? Como eu sou um dos mais antigos, eu tenho que vir falar isso, faz tempo que eu queria dizer, e faz tempo que eu queria fazer um vídeo montado lá, para deixar uma falha, montar um vídeo lá, na palavra... ...lógica disso, né? Como eu sou um dos mais antigos, eu tenho que vir falar isso, faz tempo que eu queria dizer, e faz tempo que eu queria fazer um vídeo montado lá, para deixar uma falha, montar um vídeo lá, na palavra de vocês, fake, né? Na palavra de vocês, né? Ele joga para as pessoas. De propósito, para ver a reação de vocês, para ver a reação da galera. Eu fui nos comentários, infelizmente, é o que eu estou falando, não teve muita repercussão que eu queria, eu queria que tivesse mais repercussão, eu quero até que os canais fazem vídeo, olha lá o... Vocês entenderam? Então, primeiro ele fala, esse vídeo aqui já está pronto antes de sair o outro, então o outro não tinha saído. Só que aí, nos cinco minutos de vídeo, ele fala, mas infelizmente não teve a repercussão que eu queria. Teve poucos comentários. Ué, como que ele sabe? Se o vídeo ainda vai ser postado. Ou seja, esse vídeo que ele está falando aqui, tentando minimizar o estrago, ele gravou depois. Ele deixou esse vídeo, ele fez esse vídeo depois, porque o estrago... Pô, gente, duas horas, esse vídeo no ar, faz um estrago que vocês não fazem ideia. Vocês não têm ideia do tamanho do estrago. E ele tentou jogar esse verde, tentou montar essa narrativa justamente para minimizar o que aconteceu. Bom, no fim das contas, foi bom porque ele acabou abrindo o jogo. Mas, de fato, ele não ia gravar esse vídeo. Ele só gravou porque deu aquele B.O., tá? Então, aqui mesmo ele já refuta aquilo que ele está falando. Primeiro, ele diz que esse vídeo já está pronto antes de sair o outro. E nos cinco minutos de vídeo, ele diz que, infelizmente, não deu a repercussão que eu queria, poucos comentários, quero até que os vídeos, os canais que ficam buscando essas coisas e desvendando os canais, também façam vídeo. Vocês entendem que o que eu disse não é nenhuma besteira? Na verdade, eu deixei isso passar e eu não prestei atenção na hora. Depois, um inscrito comentou comigo e eu fui assistir e falei, caramba, realmente eu não prestei atenção nessa ordem cronológica das coisas. Eu estava prestando atenção no que ele estava dizendo e passou batido, como deve ter passado batido para muitas pessoas. Claro que muitas pessoas se ligaram que essa desculpa não colou, né? Mas, enfim, pelo menos ele falou, pelo menos ele abriu o jogo. Só que ele soltou um vídeo depois, um outro vídeo de uma outra lenda e adivinha? Deixa eu passar outra coisa, eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo estava no canal do Luan, ele tirou do ar, porque tem um erro. Só que, esse outro canal que eu estou vendo, esse vídeo, é um canal aleatório. A pessoa foi lá, baixou o vídeo e já subiu, tá? Faz 22 horas que esse vídeo aqui foi postado. Então ele pegou o vídeo do Luan antes dele tirar do ar e colocou no canal dele. E eu estou mostrando para vocês, tá? Está nesse canal aí que eu estou reagindo, tá? Então vamos lá. Interessa. Pessoal, o fake está aqui nessa parte. Vejam só o que o Luan fez no vídeo. Olha, Patrícia. É, ô Jeff. Opa. Você falou que tem realmente o sítio de cima? Sim. Lá atrás. Lá atrás? Sim. Não, agora você pode falar normal. Essa coisa é esse que tem lá. Ah, tem isso. Ah, você pode falar normal. Normal, esse é o outro cara agora. Ah, que bom. Corta aí, Endel. Então vai. Vamos começar. Corta aí, Endel. Endel. Ou seja, é o editor dele. Só que o cara não ouviu. Não sei se o cara está com raiva do Luan e está fazendo essas coisas. Pode ser. Ou pode ser simplesmente um erro. Acontece. Vou falar para vocês que não acontece erro. Eu já editei vídeo e deixei passar. Coisas que eu não queria. Nada demais. Mas, por exemplo, já gravei vídeo e editei e esqueci de tirar o final. Aí, tipo assim, ficou enorme o final, a tela preta, sem aparecer nada. Depois de uns 8, 10 minutos, apareceu o final do vídeo. Tipo assim, eu esqueci de tirar aquela parte. Isso já aconteceu comigo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso aí não tem jeito, tá? E é o que eu sempre digo. Quando o vídeo é montado, existe a chance disso acontecer. Existe a chance disso acontecer. Ainda mais quando você entrega o conteúdo para terceiros fazerem edição. Por exemplo, tem um canal que eu assisto de Project Cars que eu gosto muito, muito, que é o Diego Faustino. E, às vezes, já aconteceu várias vezes do Diego dar alguma direção para o editor, que é o Minhoca, que é um editor muito da hora, muito top. Gosto muito deles. E, às vezes, o Minhoca esquece. Esquece de colocar alguma coisa ali. Acontece. Por quê? Porque o cara está fazendo vídeo e ele é mecânico, né? É tudo meio automático, o cara fazendo edição. E, às vezes, passa, né? E é uma falha que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Mas, aqui, nesse caso, é a segunda vez. E muito próximo. Então, na primeira, ele tentou dar aquela desculpa, criou aquele vídeo e tudo mais. Foi legal porque ele abriu o jogo. Acabou que, no final, foi bom porque ele acabou abrindo o jogo. Mas, na sequência, ele faz de novo. Então, refuta mais uma vez que aquilo não foi um teste. Foi um erro. E, de novo, mais um erro. Então, o que ele precisa fazer? Precisa alinhar certinho com esse editor. Endel, né? Alinhar certinho para que isso não aconteça de novo. Se for o caso, trocar o editor. Ou ele mesmo começar a fazer as edições. Ou mesmo o Endel... Endel. Agora eu já não lembro mais o nome dele. Mas o editor faz o vídeo, manda para ele assistir. E, aí, ele sobe para o YouTube. Ou já sobe para o YouTube e ele assiste. Depois, ó, beleza. Está certo. Entendeu? É que, como ele solta um vídeo todos os dias, é difícil, gente. Não é fácil, não. Por isso que eu estou falando. Eu não estou julgando, porque pode acontecer com qualquer um. Inclusive, isso acontece muito nos cinemas. Se você pegar filmes aí que custaram milhões de dólares de produção, você vai lá, tem erro. Você acha erro. Acha uma câmera no lugar que não era para estar. Uma pessoa segurando uma câmera onde não era para aparecer. Um carro segurando as câmeras que não podia aparecer. Ah, troca de roupa, troca de mão, objeto não está numa mão, está na outra. Isso aí acontece. É erro de sequência. Então, por que que em um canal do YouTube muito menor, no caso, com muito menos dinheiro envolvido, investido, não vai errar? Claro que vai. E olha que a gente está falando de Hollywood. Milhões de dólares investidos. Uma equipe de edição. Não é uma. Não é um editor. É uma equipe. Cada um faz uma parte. Depois vão assistir. Vai ter a checagem final. E vai passar. Então, por isso que eu falo. Se é montado, uma hora aparece. Não tem jeito. Uma hora vai aparecer. E, infelizmente, o Luan está passando por essa situação no momento. Mas logo ele acerta e resolve. Mas eu queria trazer para vocês para dizer. Eu não sou louco. Não estou louco, tá? O que eu disse é isso mesmo. Dá para perceber que a ordem cronológica não bate. Beleza? E é isso aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo de análise, não se esqueça de se inscrever no canal. Comenta aí. Eu não gosto de ser enganado. Ativa o sininho. E não esqueça do like. É isso aí. Até a próxima. Fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri